E abrimos espaço no Jornal para conversar com o Marcelo Siena, está chegando com mais informações de tecnologia, de internet, de informação. Alô, Siena, bom dia! Olá, Daniel, muito bom dia, bom dia, Pietro, e bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. O resultado de uma eleição não é medido apenas por sua apuração final, onde ganhadores são apontados e cargos são ocupados. Podemos também aprender muito com o silêncio manifestado pelas abstenções daqueles que não votaram, pois em alguma medida manifestam o descontentamento com o pleito. Nas eleições gerais de 2018, quase 30 milhões de eleitores deixaram de votar no Brasil, o que representou mais de 20% do total. E mesmo considerando que parte pode não ter votado por alguma razão que o impediu, este alto percentual nos deixa uma mensagem clara. Mergulhando um pouco mais nos dados das abstenções de 2018, descobrimos o perfil predominante dos não votantes. São idosos acima de 70 anos ou jovens entre 20 a 29 anos. São analfabetos ou apenas sabem ler e escrever, mas não frequentaram o ensino fundamental. Estão viúvos ou separados. Portanto, mais um conjunto de desafios se apresentam para os candidatos nessas eleições que se aproximam. Que terão que convencer os idosos de que, embora não sejam mais obrigados, seu voto é importante. E também os jovens que têm se distanciado da política. Será preciso também falar a língua dos que não frequentaram as escolas. E que muito provavelmente sentem com mais intensidade as desigualdades sociais. Bem como aqueles que estão com seus lares fragilizados por viúves ou separações. Num país de regime democrático, onde seus representantes são eleitos por meio de voto direto, considerando ainda que o voto é obrigatório, ter uma abstenção de mais de 20% nos sinaliza algo importante. Embora seja através dos representantes políticos eleitos que as decisões que impactam a nação são tomadas, melhorando ou piorando a vida dos brasileiros, o excesso de maus exemplos e de decisões equivocadas, produzem um distanciamento e desinteresse pela política. E talvez seja justamente isto que alguns querem, para poderem trabalhar suas próprias causas autorizadas por eu e você, sem serem incomodados ou cobrados. Pois afinal, quem não gosta de política, será governado por quem gosta. Conecta comigo aí em nossas redes sociais, abraços digitais e até o nosso próximo encontro. Valeu, Marcelo Siena está certinho, né? O Marcelo é um grande cara, viu? Grande cara. E o Marcelo Siena está falando o seguinte, essa coisa do eu não gosto de política, o resultado a gente vê depois, né? A gente tem que gostar, tem que se engajar, tem que participar, tem que acompanhar, tem que cobrar, para que a coisa possa minimamente melhorar.